Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, a pedidas de algumas meninas lá do Face que sempre estão me questionando de onde eu guardo meus produtos de beleza, já que eu tinha postado algumas fotos de vários produtos que eu tenho, cosméticos para cabelo, e elas perguntaram se eu tinha lugar para guardar, e eu fui explicando onde eu guardava e elas pediram para me fazer um vídeo, né, mostrando. Bom, eu não tenho um lugar no banheiro para guardar, e dentro do meu guarda-roupa eu já ocupo uma parte com outros produtos para cabelo, e como o meu intuito é de em breve comprar uma cômoda e uma penteadeira igual, eu resolvi, então, até conseguir ter a cômoda do jeito que eu quero, guardar nesse organizador aqui, que é da Ordine, tá? Na realidade, esse organizador, ele é como a foto que eu vou estar postando aqui, e o que eu fiz? De três organizadores eu transformei em dois, então, uma parte de duas gavetas grandes eu deixei no quarto da minha filha para brinquedos, e peguei o restante e fiz de gaveteiros aqui para mim, tá? Para ser sincera, se você for comprar um organizador desse, apesar dele ter um ótimo benefício, eu acho o custo dele muito alto, porque ele custa em média de 200 a 250 reais. Porém, quando eu comprei, foi nessas liquidações que tem, eu comprei no Leroy Merlin, e foi nessas liquidações que você vai e tá com algum defeitinho, faltando roda, então, eu lembro que, tipo assim, de 200, tava, acho que 60 ou 70 reais. Acho que dois eu paguei 70, e um eu paguei 80. Um tava faltando rodinha, o outro tava muito, muito sujo, e o outro tinha um probleminha na gaveta, hein? Eu vou ter que virar o celular, então, só para vocês terem uma ideia do que cabe, tá? No momento, isso aqui me atende bastante. Bom, aqui em cima, o que eu faço? Eu tenho esse pote aqui, que eu costumo guardar liso umedecido, quem costuma me acompanhar no post do blog sabe que eu adoro liso umedecido, Eu utilizo esse umedecido pra quase tudo, eu acho que é prático, é higiênico, você usou, joga fora, sabe? Pra um monte de coisa, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho. Depois aqui, eu comprei esse potinho aqui, eu comprei e tenho vários dele, eu organizo minhas coisas num guarda-roupa assim. Eu comprei na Daiso, é uma loja, vou deixar o endereço aqui, o site, vende coisas do Japão, tudo a R$6,90. Então, nesse baú aqui, eu costumo guardar, pra vocês terem uma ideia, vou abaixar aqui, pra não ficar ruim. Eu costumo guardar embalagens plásticas, tá? Esse aqui eu deixo, sempre serve pra alguma coisa, às vezes pra colocar um creme. Esses daqui também, que são recicláveis, quando acaba algum, eu não jogo fora, esse aqui serve de borrifador, pra você colocar algum óleo vegetal. E eu tenho válvulas também, que eu não costumo jogar fora. E o restante aqui são hidratantes corporais, que eu estou usando no momento, que eu pretendo vir usar. Depois, aqui, nessa gaveta, que por coincidência da ordene, opa, focou. Por coincidência da ordene, e eu também comprei numa liquidação, porque eu acho ela uns um pouco caras, né? Custa mais de R$20,00, mas eu comprei também numa liquidação, acho que eu paguei R$12,90. Eu costumo guardar coisas de unha. Então, eu vou subir aqui no banquinho, que fica mais fácil, vou mostrar. Então, tudo que é pra eu fazer minha unha, assim, esmalte, esses aqui são meus preferidos, tá? Eu costumo guardar aqui. Eu sempre deixo tudo aqui, então tem tudo que eu uso, tá? Deixa eu falar, a intenção aqui não é mostrar o que eu tenho, nem nada. A intenção aqui é mais mostrar como eu organizo, tá? Então, eu deixei esse aqui pra organizar as minhas coisas de unha. Aí, eu tenho esse daqui, e aqui sim, eu guardo também as coisas que eu uso no dia a dia. Então, aqui, eu costumo colocar alicate de unha, aburrador, e eu deixo um kit aqui de emergência, tá vendo? Então, quando eu quero fazer a unha, eu acabo colocando aqui. Ah, esses aqui é interessante, são potinhos, aqueles potinhos que vêm de removedores de maquiagem, ou de removedores de unha, eu coloquei algodão aqui dentro, então assim, eu acabei aproveitando. Esse daqui também, pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Era um potinho de reparador, de pontas de cabelo, então eu coloquei aqui como removedor de esmalte. Então, é assim que eu guardo. Aqui, é um potinho, bem sumedecido aqui, eu também reciclei. Opa, deixa eu focar. Eu também reciclei, eu guardo coisas assim, quando eu vou sair, que eu preciso levar, higiene bucal. Deixa eu ver se eu consigo focar, gente, porque eu tô num lugar bem escuro. Aqui, nesse daqui, que é bem parecido, eu guardo tudo que é finalizador, substâncias que eu vou batizar as máscaras. Então, aqui, eu tenho bastante óleos, reparadores, tá? Tá um pouco escuro, mas eu guardo assim, desse lado. E aqui, eu já guardo os que são naturais. Então, ó, eu aproveito bastante esses aqui, esses frascos. Eu gosto de comprar óleo de argã, tudo de uso vegetal. Então, é, pra não ter que, esse aqui é o da Olargan, pra não ter que desperdiçar, eu acabo reciclando, ó. E quando eu acabo esses potinhos da Leal, de todos que eu usei, eu não jogo fora, tá vendo? Eu acabo reciclando, porque eu acho que fica bem mais prático na hora de aplicar. Um espelho com cinco gavetas pequenas e uma grande. Nessa primeira gaveta aqui, gente, eu guardo pincéis de maquiagem. Então, aqui eu tenho meus pincéis, os pincéis que são novos, que eu ainda não utilizei, tá? Guardo o espelho. Eu não vou mostrar com tanto detalhe, tá? E aqui eu guardo os pincéis que eu estou usando. Eu optei por deixar assim, porque como eu não me maquiei todo dia, é, eu acho que eu deixar os pincéis no copinho, acabam pegando pó, contaminando o produto com o pincel. E, às vezes, não é. Então, eu acho que aqui tem espelho, acaba protegido, tem espelho. E aqui eu tenho tudo que é paleta de maquiagem com, com, com mais de seis cores. Pra vocês terem uma ideia, tá aqui, o que que eu guardo aqui. Nessa segunda gaveta, pras meninas que aí, se me perguntaram como eu fazia, tem um vídeo aqui no canal, que eu mostro esses organizadores aqui. Então, o que que eu fiz? Opa, focar. Eu peguei o organizador, tirei a tampa, deixei a tampa aqui embaixo, e coloquei todos os meus produtos aqui de pé. Então, na hora que eu quero, é, usar, que eu quero verificar os produtos que eu tenho, eu chego aqui, pego, é, se for um produto, por exemplo, que esteja, é, vazando, como esse aqui que eu vou mostrar. Tá vendo? Que é um blush que vazou um pouquinho aqui. Ele só suja esse pedacinho, eu venho aqui com esse umedecido, e, e acabo limpando. Então, não faz sujeira. E dessa forma também, fica bem mais fácil eu visualizar o que eu tenho. Aqui nessa gaveta, por exemplo, são, é, são todas sombras. Sombras até seis cores, então assim, unitário, dueto, trio, quarteto, quinteto, sexteto, eu guardo aqui. Então, eu sei o que eu tenho, eu mais ou menos separei por cor, porque fica mais fácil. Então, por exemplo, aqui estão todos os tons azuis e cinzas, tá vendo? Então, eu venho aqui, e eu pego, aqui tem, essas aqui, que eu já fiz até um post no blog, que dá pra você fazer como primer. E é maquiagem de palhaço, né? Mas você usa como primer também, ó, esses aqui, ó, você acaba usando. Isso aqui também, esses regaizinhos, dá pra usar agora no, no, na copa. E é isso, eu guardo assim. Esses potinhos aqui, são os potinhos também de removedor de unha. Quando acaba, eu não jogo fora. Eu guardo, porque você pode ir numa emergência, quando quebrar um produto, quebrar uma sombra, você quiser fazer uma mistura de uma base, ou você for viajar, você acaba levando isso aqui. Então, eu lavo, esterizo com óculos 70 e acabo guardando. Aqui são blushes, aqui são potinhos, ó, eu guardava meu pincel aqui de pé, nesse potinho de acrílico. Deixava eles aqui, mas como eu falei, acabava pegando muito pó, e às vezes eu tinha que lavar para a gaveta. É o mesmo, é o mesmo funcionamento do que eu disse da gaveta de cima. Eu peguei, ai, desculpa, eu pego o barulho. Eu peguei, é, os organizadores, cheguei a tampa e coloquei aqui. Então, tá fazendo sombra, só um momentinho. Então, aqui eu deixei todos os produtos, aqui eu deixei todos os produtos que eu uso mais. Então, eu uso os produtos de pele e batom, é, coisas pra olhos, eu deixo aqui. Então, na hora que eu vou me maquiar, eu chego aqui e já tem. E os batons, é fácil, porque eu deixei eles assim, ó, com a pontinha pra cima. E eu também, aqui, mais ou menos, eu organizei por cor. Então, aqui estão os que são, é, os tons laranjos, aqui são os tons mais nudes, aqui são os vermelhos. Aqui são os tons mais roxos. Aqui são todos que são de boca, tá vendo? Aqui são todos os que são, que são gloss. Eu gosto muito, opa, eu gosto muito de usar quando eu vou sair, se for pra uma festa, eu prefiro utilizar esses aqui. Aqui são todos os lápis que eu tenho. Aqui são delineadores. E o que eu mais gosto de usar são as máscaras. Aqui são primers, são as minhas bases. São as produtos que eu preparo o rosto. Esponjinha. Ah, esse daqui é bem legal de ter, porque quando você precisa, às vezes, misturar uma base, ou você quer pegar um produto, isso aqui é bem útil, tá? Outra coisa também que eu vou dar uma dica que é útil ter, é isso daqui, ó. Chama Godet. Você acha na Marlins Fernandos, em loja que vende material pra pintura. Isso aqui é bem legalzinho pra quando você vai fazer a mistura de base, sabe? Pra você não pôr em qualquer lugar, pra você chegar no tom, você faz a mistura aqui. Então, você não suja. Eu gosto de ter isso. Bom, corinho, micropor pra fazer maquiagem, essas coisas, tá bom? Então, nessa gaveta aqui, eu deixo os produtos que eu acabo utilizando mais no meu dia a dia, que são os produtos de pele. Então, opa, vou tentar abrir aqui. Esses potinhos rosas aqui que vocês estão vendo, eles são potinhos de varnish. Eu uso muito varnish, porque eu sou dona de casa. Então, o que que eu fiz? Eu fiz com o rotulador, opa, eu marquei o que tem, apesar que só de pegar o potinho já reflete o que tem dentro. Mas eu peguei o rotulador e eu acabei marcando o que que é. Então, é bem prático, é bem higiênico e deixa organizado, tá? Esse potinho aqui é potinho de... cotonete, aqueles cotonetes pra bebê. Então, eu não joguei fora. Eu coloquei esses lencinhos aqui, que eu também já fiz um post no blog. Ele é ótimo pra você lavar o rosto. Faz uma esfoliação bem suave. E em todos eles, aqui, nesse aqui, por exemplo, tem uma gavetinha. Eu também comprei essa gavetinha aqui, eu comprei lá na Dyson. E eu deixo os produtos que eu uso pra lavar o rosto. Então, aqui tem demaquilantes. Nesse daqui, já tem a parte de tônicos. Aqui tem meu desodorante. Opa! Esse aqui é o meu desodorante preferido do momento. Esse é melhor do que esse daqui, que eu ainda tenho. Esse aqui eu uso ainda. Então, aqui eu deixei as coisinhas que eu uso no dia a dia. Então, tem filtro solar, tem hidratante. Esse aqui é o meu desodorante favorito. Então, tem todas essas coisinhas aqui. Eu venho aqui e pego. Deixa eu fechar, gente. Às vezes, engancha alguma coisa, tá? Nessa gaveta aqui... Opa, meninas! Nessa gaveta daqui, quem assistiu o outro vídeo, vai ver o que tem. Ah, eu tenho uma água termal aqui, que tá fechada, porque eu tenho uma na geladeira. Eu utilizo essa água termal, às vezes, pra passar no cabelo, tá? Quando o cabelo pega muito sol, é legal você borrifar a água termal também, não resseca. Então, aqui, o que eu fiz? Aqui é que eu guardo a maquiagem. Desculpa, gente. Aqui é que eu guardo minhas bijuterias. Então, aqui fica bem prático. Eu separei por cor. Então, na hora que eu quero vir, que eu vou sair, eu já olho aqui e pego. Ah, desculpa, isso aqui é onde eu deixo... É... Eu já fiz no blog também. É meu fundo infinito, pra tirar fotos pro blog. Aqui, ó, eu deixo tudo... Tudo que for color, eu deixo aqui. Então, fica bem organizado. Eu não perco nenhuma bijuteria. Na hora que eu vou pegar um brinco, qualquer coisa, eu já tenho. Aqui tá separado tudo que é prateado. E aqui nesse, está as minhas pulseiras, relógios. Isso é o que eu tenho de biju no momento. É... Eu tô mostrando isso pra vocês, porque eu acabei fazendo uma faxina e eu tirei muita, muita maquiagem, meninas. Muita mesmo. Mas ainda tem muita coisa. Na última gaveta pequena, o que que eu tenho? Eu tenho esses gaveteiros. Então, aqui é tudo coisa pra cabelo. Aqui no momento, estão as coisas que eu não estou conseguindo utilizar, porque meu cabelo tá curto. Então, são coisas que estão guardadas. Nessa daqui de cima, já são coisas que eu uso. Então, tem acessórios, tem alguns pentes que eu não estou usando. Tem acessórios pra cabelos diversos, flores, prisigas, etc e tal. Aqui tem essa toalha do La Max. Eu já fiz um vídeo que, gente, desconsiderem quem achar que o vídeo tá mal feito, tá? Mas eu fiz um vídeo. E isso aqui eu utilizo pra secar o cabelo. Essa foi essa toalha do La Max. Aqui eu tenho meus pentes, né? Tintas também. Então, eu tenho essa aqui da Magihel. Foi a penúltima que eu passei no meu cabelo. E sempre que eu acho uma tinta em promoção, de uma cor que eu pretendo usar, se tiver num preço muito bom, eu acabo comprando. Aqui eu tenho esses chuchinhas que dá pra fazer penteado. E aqui dentro, como vocês vão ver, é um potinho de tic-tac que eu coloquei grampos. Então, não perde. Aqui dentro eu tenho uma toalhinha, que eu paguei bem baratinho na Armarinhos Fernando. Paguei, acho que, 3 reais. Era de microfibra. Eu não gosto muito dela, mas tudo bem. E tem coisas pra cabelo. Então, aqui eu tenho um saco plástico. E quando eu não tinha touca de cetim, eu dormia com esses daqui de polipropileno, gente. Agora eu não utilizo mais. Eu utilizo isso aqui agora pra colocar sapato. E esse daqui, quando eu vou fazer hidratação, essas touquinhas aqui, eu acabo utilizando, tá? Aí eu tenho aqui touca de isopor, essa touquinha aqui pra fazer, hidratação, a minha tinta, esse medidor que vocês já viram no outro vídeo. E é isso que eu guardo aqui nessa gaveta. Então, isso. Nessa última gaveta aqui, a gaveta maior, que é o que vocês estavam realmente interessados pra ver, eu tenho todos os produtos de finalização de cabelo. Então, creme pra pentear. São todos os cremes que eu tenho em um momento. E deles, só três são proibidos pra quem pratica a técnica do no-pull e do low-pull. Que são o seda. O seda também, que é a força original. O seda, que é a força química. E o óleo-brindagem. Esses são os únicos produtos que eu uso de finalização, assim, de finalização não. Os cremes pra pentear que possuem parafina e derivados de petróleo. Todos os outros aqui, eles são liberados ou pra no-pull ou pra low-pull, tá bom? Então, aí eu tenho bastante ainda coisa aqui. Eu vou fechar. E nesse daqui, que tá fora do guarda-roupa, porque eu pretendo, gente, em breve me desfazer disso. São produtos que tem derivados de parafina e tudo mais. Então, eu acabo guardando aqui, meninas. Mas isso aqui, quem tinha me pedido, sabe que isso aqui tava bem cheio. Eu consegui fazer bastante doação. E agora, eu não tenho. Eu vou parar um pouquinho, abrir o guarda-roupa aqui, pra vocês verem onde eu guardo os outros produtos, tá? Bom, meninas, essa é a parte que não está organizada. Mas é a parte que eu vim mostrar pra vocês, onde eu realmente guardo os produtos. Então, dentro dessa caixa, que tá aqui dentro do meu guarda-roupa, e aqui do lado, eu guardo todos os produtos que eu posso usar, que são shampoos, máscaras e condicionadores, tá bom? Então, aqui eu tenho esse galão aqui, do bálsamo, de argã. Ele é utilizado como máscara, como hidratação. Pra quem pratica no no-pull, no-pull, não vou me estender. E aqui, pra vocês terem uma ideia de que eu realmente não organizei, tá bagunçado porque eu mexi. São todos os produtos que são liberados pra quem pratica no-pull e no-pull. Então, fica guardado aqui, tá uma bagunça porque eu vim pegar um produto ontem com pressa, e acabei pegando. Mas só pra vocês verem onde eu guardo. E essa é uma caixinha da Ordene, ó. Tá vendo? É aquela caixa da Ordene, que é parecida com a que tá lá no guarda-roupa esse dia. E se vocês quiserem saber especificamente sobre algum produto, ou alguma maquiagem que vocês viram no vídeo, e eu não falei, porque o vídeo é mesmo mais pra mostrar onde eu guardo do que o que eu tenho, é só me passar um recadinho lá no Face que eu faço o vídeo, tá bom? Faço uma resenha. É isso. Um beijo. Até mais. Tchau.